Puxa com isso aqui, aquilo dá um atrito, esquenta, põe a comida junto e esquenta a comida. Que loucura, cara. 24 horas pra pensar e os caras dão jeito pra tudo. O tempo tem... E cara, como que entra celular? Você vê aqueles golpes que vem de dentro da cadeia de celular? Como que entra celular na cadeia, cara? Antes de entrar na penitenciária, eu pensava, ah, isso daí é funcionário corrupto. Funcionário. É, faz sentido. A gente pensa, primeira coisa. O cara passa pra DEL, o cara... Primeira coisa, existe? Existe. Só que é tão irrisório, perto da realidade dos celulares, que eu chego a ser até covardia a dizer que é corrupção. Na verdade, hoje estão se adotando aí alguns raios X, uma forma mais moderna. Mas antigamente o máximo que existia na penitenciária era um detetor de metal. Tá. E... Pegava o seu aparelho o menor possível, às vezes até por partes, né? Hoje a gente não encontra tanto que screen, mas antigamente era por partes. Se embrulhava no papel carbono, colocava numa camisinha, introduzia no corpo. Passava no detetor de metal, não apitava. Ah, por exemplo, a esposa de outros detentos. Por exemplo, por exemplo. Por carinha, né? É a minoria, é a minoria. É a minoria que vai fazer isso, é óbvio. Mas essa é uma das formas que entra. Às vezes, corrupção de uma empresa que entrega alimentação. O cara é um CDP, né? Não tem alimentação própria. Então, as caixas que chegam às frutas. Dentro de uma fruta tem um celular, uma parte de um celular, uma peça. Então, se a fruta passa e chega até o preso da cozinha que tem acesso e distribui pra dentro da cadeia, passa... Os caras são engenhosos, cara. Já até por drone a gente já pegou. Por drone? Por drone. O cara passando... O cara por drone e jogou o celular por drone. Que loucura, cara. Por drone. Então, assim... Os caras são muito engenhosos, né, cara? Os penitenciários são bem mais próximos e ficam perto de mato. O cara remessando... Droga, remessando droga. Perde um, mas passa vinte, trinta. Entendeu? Então, é aquela corrida de gato e rato. Tenta fechar aqui, aí abre por ali. Tenta fechar aqui, abre por ali. É muito difícil. É realmente muito difícil. Uma solução que tentaram aplicar aí, mas até hoje eu não entendo muito bem porque ainda não funciona, são os bloqueadores de celular. É engraçado que se você chega na administração da penitenciária, eu como agente, como fui agente, meu celular sem medo da penitenciária já não tá funcionando. Mas dentro do pavilhão tá funcionando. Funciona, a gente não entende até hoje. Funciona bem, né? Bem! Pegou o celular, às vezes, aqui em casa, não para, o sinal cai. Pô, é. São coisas inexplicáveis. É. Mas esse seu passado, cara, eu imagino que ele tenha moldado muito o seu caráter, a sua forma de lidar com a situação, né? Ainda mais pelo estudo de violência que você teve na prática. Ali eu consegui ver realmente como o criminoso pensa. E como você definiria o que você viu ali da mente do criminoso? A mente do criminoso, ele é extremamente egoísta, é tudo pra ele, dane-se você. Se ele, se você estiver no caminho dele por um crime, ainda que seja um crime simples, ah, eu vou roubar o celular. Mas se você for um obstáculo, ele não pensa, em regra, duas vezes antes de dar um soco, uma facada ou um tiro. Se ele quer pra ele, ele quer e boa, é aquilo. Ele não vai julgar, por exemplo, se sua esposa tá caída no chão implorando, se seu filho tá ali no mesmo coma, se ele quiser isso pra ela, é aquilo e acabou. Vai ser assim. Então, são pessoas que têm o seu caráter forjado em situações muito diferentes de um outro cidadão. Tá. Então, eles têm valores diferentes, eles têm pudores diferentes, o limite deles é diferente de um cidadão que foi criado com regras na sociedade. Tá. Então, a regra é pra nós. Pra gente. É. Aham. Caramba. O seu passado também... O seu passado também...